um vídeo noturno para o canal, que tal? Primeiro vídeo noturno vou buscar a família ali na inauguração da praça o movimento lá tá intenso o movimento tá intenso, vou mostrar pra vocês como é que tá o sistema lá prefeito, governador, tem até personagem lá agora pouco tava lá tinha marcha e urso o personagem da marcha e urso só dar uma pisadinha lá rapidinho pra mostrar pra vocês e ver aí como é que fica as gravações noturnas à noite eita meu deus é nóis eu peço o like de vocês galera, deixa o like se inscreve se não é inscrito nossa que bonito se inscreve, se inscreve, se inscreve não é inscrito, se inscreve aqui é Rogério Carvalho e mais um vídeo pra nós aqui ó pra ser compartilhado no WhatsApp aí pra mostrar aí aquela força pra ajudar no crescimento do canal galera compartilhando ajuda muito beleza olha ali o movimento é ali o movimento é ali atenção rapaz o movimento tá concentrado olha meu Deus do céu cadê o... acabou o vídeo a mulher tá indo embora mas o menino acabou o vídeo querido não meu filho faz horas eu falei que vinha seis e meia seis e vinte e oito ai o cara se brincou não fez corra de zumba não tem aquele ângulo ah ele foi colar pro outro parque que ele ficava ficando esperando ai eu andei na rua a gente dá máscara aí a gente dá máscara aí só pra mais andei na... andei na... as mulheres ainda é... Capitão América é? é... vai sair do meio vai pra ali é o cara se for 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 pra quê? só pra isso só pra isso não mas deixa o terceiro raio é brincar meu brinquedinho de novo só como não tem zumba eu vou brincar de novo eu vou brincar de novo ai ele andou brincou no pula pula de novo brincou nos outros brinquedos de novo eu disse mamãe ai eles vão embora esperar até o pai agora ai nós estamos naquela sala esperam 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 mamãe tá bom vamos embora só daí pra andar voltando na praça pra mostrar pro pessoal aqui ai eu falei mamãe será que você vai fazer a pintura tu quer? quer a gente vai ver agora eu vou ficar falando enquanto a mulher do seu meu irmão não tem que terminar porque eu também sou gente não é verdade mas não tem uma tem gente aham vou dar só uma pisadinha aqui pra ver aqui o movimento da praça o governador governador do diálogo do diálogo do diálogo do diálogo do diálogo do diálogo ah do estado estou ligado cadê a MT? olha o MT03 rapaz 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 tá inflamado não tá 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 inflamado tem 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 chafariz e tudo ó tem uma mulher banhando dentro uma mulher banhando dentro? é? oxe ai os povos reclamando com ela no microfone não banhando ela tá no chafariz e ela lá banhando tá banhando ela banhando e mergulhando tem 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 praça da família e aí? e aí? é tá muito inflamado outra hora a gente vem aqui mostra direitinho mas tá bacana olha aí ó tá massa pra fazer a volta aqui olha aí pessoal gostaram? praça da família aqui na Coab bairro Coab Caxias Maranhão olha aí movimento inauguração de praça da gente aqui amigo fazer a volta aqui tá mais bonitinho pra cá tem um jardinzinho daora ó menino ó menino seguro menino eita menino tá massa tá massa olha aí tem luz na água né? olha aí tem luz na água né? MT zona ali doida pois é galera aí um vídeozinho noturno aí pra ver como é que fica aí as filmagens da noite por isso que é noturno deixa o like aí pessoal deixa o like daquele jeito se inscreve aí no canal tamo junto vamos compartilhar o vídeo o vídeo de hoje foi esse se inscreve e acompanha mais aí viu? é nóis tamo junto tá ligado é nóis até logo até logo